A Prefeitura de Guarapari lançou esta semana o edital para o cadastro de ambulantes que tem interesse de atuar nas praias do município. Veja como participar. O secretário de Postura e Trânsito explica que o município fez no mês de outubro recadastramento para quem já atua nas praias e praças de Guarapari. Dos 430 ambulantes, apenas 250 procuraram a secretaria para realizar o recadastramento. Com isso, sobraram vagas para quem deseja atuar como ambulante, seja alugando cadeiras e ombrelones ou vendendo alimentos. Toda licença do município é feita exclusivamente para praias e praças. Então não existe licença para trabalhar na rua. O município não licencia para qualquer atividade para fazer o comércio na rua. O secretário ressalta que todas as informações sobre documentação necessária para fazer o cadastramento está disponível no edital, no site da Prefeitura. Documentação pessoal, identidade, CPF, título de eleitor do município, certidão negativa de débito, que comprova que ele não tem débito com o município, comprovante de residência. E dependendo da categoria, tem outros documentos. Hot dog tem que ter documento do carro, conforme está no edital. Picolés também tem uma explicação, onde tem que informar a quantidade de carrinhos por praia que vai trabalhar. E todos devem apresentar uma foto do seu carrinho, da sua estrutura, para que o município analise se aquela estrutura está coerente com o que o edital propõe. O secretário explica que é preciso pagar a taxa de abertura do processo após iniciar o cadastramento. É gerado uma tarifa, um boleto de R$ 70,00, para que seja aberto o processo. Tem que apresentar o comprovante do pagamento no prazo que o edital estabelece. O cadastramento será feito aqui no anexo da Cepitran, que fica na Avenida Oceânica, na Praia do Morro. E o horário de atendimento é de segunda a sexta, de 8h30 da manhã às 13h e de 14h às 17h. A inscrição inicia no próximo dia 21, que é segunda-feira, serão duas semanas de inscrições, vai até o dia 2 de dezembro. Então, não deixe para a última hora, porque na última hora fica cheio e as pessoas podem perder o prazo por causa disso. O resultado parcial do cadastramento vai ser divulgado no dia 13 de dezembro. Já entre os dias 14 e 16, é o prazo para quem deseja entrar com recurso. O resultado final sai no dia 19 de dezembro. O turista e morador vai saber se o ambulante atua de forma regular no município, através de crachá de identificação, que cada um vai usar, além de camisa padronizada da prefeitura, com o local de atuação dele. A cor da camisa, de acordo por praia, e todos eles recebem um crachá, que deverá estar visível para poder facilitar a identificação, tanto pelo turista quanto pela fiscalização. A cor da camisa, de acordo com o local de atuação.